800 gramas de maconha, isqueiros e 740 buchas de tabaco. Nossa equipe da ROCAM, durante patrulhamento, recebeu um pedido de apoio do Departamento Penitenciário, o qual tinha a denúncia suspeita de que haveria arremesso de drogas e também de fumo para dentro do pátio da cadeia. Então, durante buscas e diligências, a nossa equipe localizou o indivíduo de posse de uma quantia de fumo embalado para ser arremessado e também uma quantia de maconha, também embalado próprio para arremesso. Todo esse material seria arremessado para dentro da cadeia pública de Pato Branco e estava com um menor de 17 anos, apreendido duas vezes nesses últimos 15 dias e com bastante material em janeiro. Novamente, a polícia militar apreende o mesmo indivíduo cometendo o mesmo delito e infelizmente a gente sabe que possivelmente ele vai ser solto e daqui a uma ou duas semanas nós teremos que estar prendendo ele novamente. Além de outros delitos que ele já tem na ficha dele, mas por ser menor de idade, ele então não pode ficar preso pela nossa legislação atual. O menor contou à equipe policial que ia receber R$ 500 para entregar as mercadorias identificadas, cada cor um proprietário lá dentro da cadeia. A polícia tem registrado muitas prisões e apreensões nas proximidades da cadeia. Os órgãos de segurança pedem providências. Ali nós temos um problema crônico que já foi oficiado por parte da polícia militar, todas as autoridades e os órgãos competentes, para que fossem tomadas providências, a fim de melhorar a estrutura e o isolamento do pátio da cadeia. Infelizmente, até o momento, tivemos praticamente nenhuma providência tomada, tanto é que, mais uma vez, nós acabamos apoiando o DPEM, que também tem feito um bom trabalho, mas fica à mercê desses infratores que semanalmente têm tentado arremessar objetos ilícitos lá para dentro. Entorpecentes e artigos que possam contribuir para fugas são os volumes mais apreendidos pela polícia. Na outra ocasião, foi apreendido com várias brocas, umas brocas de alta qualidade, que com certeza seriam utilizadas para uma possível fuga da cadeia. Então, é um risco eminente, diário, e que preocupa todos nós. As apreensões ocorreram na manhã desta segunda-feira. O menor e o material foram entregues à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.